E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Drivezona Online, então bora lá conferir. Lembrando que não esqueçam de dar um like que isso já ajuda demais. Aqui já começa, ó, saudações novatos, sou a Eva e ajudarei você a conhecer essa cidade. Vamos clara aqui em continuar. Você pode encontrar várias placas de recompensa na cidade, siga a rota para destruir uma, beleza. Bom, então vamos lá. Antes de mais de nada, eu queria dizer que meu celular é uma porcaria, então a chance do meu celular travar tudo aqui é alto. Tipo agora, deu uma travadinha de leve, mas beleza. Então bora lá. Você pode encontrar diferentes placas de recompensa na cidade, elas são redefinidas uma vez por dia, portanto vem a mais frequência para ganhar dinheiro mais rápido, beleza. Tudo que é importante está marcado no mapa. Aqui você encontrará lojas, jogadores, garagem, placa de bônus e etc. Toque no minimap. Então vamos tocar aqui no minimap. Tô jogando aqui pelo meu celular. Crio uma rota. Então vamos criar uma rota. A rota está pronta, vamos lá. A gente pode voltar. E você poderá encontrar a loja de tuning não muito distante daqui. Vamos fazer um pre-grade da sua corrida. Então beleza. Vamos começar já dirigindo aqui. Os gráficos do jogo estão bem legais para falar real. Como eu disse, infelizmente, meu celular, galera, ele só tem 4GB de RAM. Então a probabilidade dele não rodar bem é bem alta, tá? Mas beleza, a gente vai jogando mesmo assim. Dando o nosso máximo aqui, ó. O mapa aparentemente está muito legal. E, apesar dos gráficos provavelmente aqui estarem no mínimo e travando para a Dedéu, uma coisa me digam aí se vocês gostariam de ver uma gameplay dele mais a profundo. Porque aí eu vou ver se eu consigo instalar no emulador do meu computador e tudo mais para trazer, obviamente, o jogo com a qualidade melhor e coisas melhores, tá? Mas, enfim. Vamos só andando aqui. Ai, meu Deus. Freia, freia, freia. Ó, tá dando uma deslagada monstra. Como eu falei para vocês, infelizmente, meu celular só tem 4GB de RAM. Então para jogos hoje em dia, no mínimo, era ideal você ter um celular com, sei lá, com 8GB de RAM e um processador bom, né? Coisa que no meu celular não tem. Você está indo para a oficina desejar. Então vamos clicar aqui em prosseguir para a oficina. Bom, então bora lá fazer o upgrade. Tô aqui no botão atualizar. Vamos fazer o upgrade aqui. Para desbloquear o novo tuning do seu carro, conclua diferentes tarefas usando esse carro ou use cartão de XP carro. Beleza. Vamos atualizar seu carro. Deixe-me dar algum XP de carro para você. Então ela vai dar um XP de carro para nós. Selecione a quantidade necessária de XP e toque em usar. Então a gente vai clicar aqui. E selecione a quantidade necessária de XP e toque em usar. Então confirmar aqui embaixo também. Tá dando umas lagadas, umas travadas. Vamos do nível do carro para o nível 2. Eva, toque para continuar. Então beleza. Bom, selecione a categoria relevante para instalar um elemento de turning. Então a gente vai ver o que? A gente clica em voltar. Beleza. Tá dando umas travadas monstras, tá gente? Então mais uma vez me desculpem aí. Selecione a categoria. Então a gente vai clicar aqui em carroceria. Eu acho que é isso, né? E depois selecione a categoria de turning. Para-choque traseiro. E aí selecione a modificação. Ah, a gente modificou a traseira do carro. Que da hora. Então o turning aqui tá bem legal. Você também pode obter elementos de turning sem o já-se-spê de carro. Basta concluir tarefas e participar de diferentes atividades com o seu carro. Vamos para a loja e ver o que há de venda lá. Então bora lá. A loja. Bom, os gráficos do jogo estão bem legais. A gente não pode... Ah, pode sim mexer. Aqui para vocês darem uma olhada. Como eu disse, gente. Infelizmente o meu celular é bem ruimzinho, né? Então a chance dele rodar porcamente aqui é alta. Deixa eu clicar aqui em receber recompensas. Que a gente ganhou alguma coisa aqui também. Mas aí se vocês quiserem eu posso trazer uma gameplay dele. Em... No meu computador, tá? Então bora lá. Qualquer coisa eu vou tentar diminuir mais ainda os gráficos. Ou sei lá o que. Eu vou andar devagar aqui. Beleza. Aqui você pode comprar veículos. Ou containers. Com carros modificados. Sei lá. Então vamos ver a mercadoria. Vamos clicar aqui em prosseguir. Bom. Como você pode ver aqui tem os carros. Blá, blá, blá. Aqui tem o tutorial básico das coisas. A propósito, caso não tenha anotado, você tem um smartphone. Você pode usar para acessar rapidamente os serviços. Vamos... Vamos à sua lista de tarefas. Ah, a gente tem um celular dentro do jogo. Tem um celular. Beleza. É um GTA da vida, né? Escolha um aplicativo. Vamos em tarefa. Aqui está a lista de todas as tarefas atuais realizadas. Verifique todos os dias. E complete diferentes tarefas e receba bônus. Então todos os dias é uma tarefa diferente, né? Vamos voltar aqui. Bom. É... Vamos voltar para a garagem. Lá você encontrará tarefas, turno e etc. Cara, eu queria mesmo. Era correr uma corrida. Mas o jogo ele não deixa. Mas vamos para a garagem aqui. Já que ele quer que a gente vá para a garagem. Legal. Através do celular, a gente consegue se teletransportar para a garagem. Total sentido, hein? Mas beleza. Bom. O jogo, como vocês podem ver, ele aparenta ser muito legal. A jogabilidade eu não tenho muito o que falar dela. Não é uma das melhores jogabilidades, tá? É... Infelizmente sim, o jogo ele é pesadinho, galera. Até porque você precisa ter um celular legal para rodar jogos hoje em dia legais também. A gente pode ver aqui, ó. Tem os gráficos do jogo que estão bem legais mesmo. E provavelmente aqui no meu celular, galera, deve estar os gráficos no mínimo. Alguma coisa assim. Vamos aqui em tarefas. Vou já receber uma recompensa de uma tarefa aqui, fazer login. Vou aceitar. Jogue por 15 minutos. A gente pode jogar. Ganha em crédito. Colete 10 placas premium. Bom. É... Vamos sair para o mundo. Vamos jogar. Porque eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para o mundo real. Lembrando que esse jogo é online, aparentemente. Vai ter outros players que você vai poder enfrentar. Que você vai poder duelar. Ah, William, o jogo não está rodando tão bem. Os gráficos estão ruins. Se vocês quiserem mesmo que eu traga mais episódios, não esqueça de dar um like e comentar aí. Porque aí eu vou tentar instalar ele no meu computador e trazer com a melhor qualidade possível de todas as coisas. Beleza? Bom, aqui nós temos o mundo real. Temos o autoescola, corrida, corrida em circuito. Vamos clicar aqui em corrida em circuito. Vamos ver aqui. É legal que tem várias coisas que a gente vai poder ver. Mas hoje vamos ver a corrida em circuito. Se vocês quiserem que eu veja um pouco mais a profundo o jogo em outras categorias. Demorou um pouquinho ali para carregar. Eu não sei se a gente vai enfrentar botes ou se a gente vai enfrentar players mesmo já de cara aqui no jogo. Eu espero que a gente enfrente botes só. Mas beleza. É uma pena também eu não ter um celular tão bom, gente. Então me desculpa. Ah, William, compra um celular melhor. Me dê dinheiro que eu compro. Mas beleza. Meu celular não é um celular gamer, né? De twist. Fiquem já conscientes. Provavelmente vai travar. Vai ficar com a qualidade meio ruim. Mas beleza. Vamos clicar aqui em pronto. A gente está aí com o nosso carro. Cruza a linha chegada em primeiro lugar. Agora sim. Provavelmente o jogo tem outros tipos de câmera dentro do carro. Deixa eu acelerar aqui. E começou. Bora lá. Agora é uma corrida. Beleza. Está dando umas travadas. E aí o piloto que está na minha frente já foi embora praticamente. Aê. Tá. A jogabilidade é bem meia estranha. Eu espero. Cara, eu estou com medo dessas músicas, gente. Deixa eu ver. Ai, não tem como. Cadê? Não tem como entrar nas configurações do jogo. Meu Deus. Se essa música tiver direitos autorais, eu vou estar muito lascado. Beleza. Já bati aqui. A jogabilidade dela é estranha, tá, galera? Não vou dizer que é uma das melhores jogabilidades que eu já vi na minha vida. Eu espero de verdade que essas músicas não tenham direitos autorais. E a probabilidade dela ter direitos autorais é alta. Ou seja, se vocês não estiverem escutando o barulho do jogo agora, é porque provavelmente eu retirei a música de fundo. E sim, o jogo está travando um padedéu, como já falei para vocês. Infelizmente, esses jogos requerem mais memória RAM e mais coisa. Aqui é só para a gente dar uma olhada, tá, gente? Dar uma olhadinha assim de boa. O outro carro, provavelmente a gente... Ah, tem outras câmeras aqui também. Sendo que o celular... O meu celular está morrendo. Tentei trocar de câmera aqui, cara. Está travando demais, gente. Infelizmente, está injogável no meu celular. Eu estou tentando trocar de câmera aqui, ó. Para vocês verem que tem outro tipo de câmera, ó. Está vendo? O jogo, ele, obviamente, tem que receber um polimento ainda melhor. Ó, tem outras câmeras aqui bem doidas. Mas vamos ficar com a câmera padrão, que eu acho que é a melhor câmera que se tem. Fizemos aqui a primeira volta. Não sei como, mas fizemos a primeira volta. Crear aqui. Vamos devagarzinho mesmo. Só na maciota. Ai, vira. Ai, ai, ai. Beleza. Mas beleza. Bom, mas é isso. O jogo, ele aparenta ser muito legal. Mas já fica a dica. Se você tiver um celular não tão bom quanto o meu, principalmente um celular só de 4GB, é bem provável que esses jogos atuais, como o Carex Street e entre vários outros jogos, vão ficar meio ruim para você jogar. Ou bem jogável, podemos dizer assim. Mas que ele é um excelente jogo, com certeza ele é. A jogabilidade, ela é legal, tá? Não é lá a melhor jogabilidade do mundo, mas também ela não é a pior jogabilidade do mundo, né? Você vai ter que se acostumando aí, fazendo as curvas direitinho. Eu não estou usando muito freio de mão, porque eu acho que ficaria pior eu usar o freio de mão. Bom, para mim já é bem notório que eu já perdi essa corrida. Com certeza a gente não enfrentou um bot. A gente estava provavelmente enfrentando outro player mesmo. E o carro do outro player parecia estar bem mais avançado que o meu. Nossa, eu cliquei errado ali. É. Então beleza, a gente perdeu aqui. Mas perdemos... Cara, a gente nem conseguiu chegar na linha de chegada. Nem deu tempo. Nem deu tempo da gente chegar na linha de chegada, vocês viram? Pelo simples fato de que o outro player já tinha terminado há muito tempo. E a gente ainda não. Mas, enfim. Beleza. O jogo, ele deu uma travada, galera. Depois que eu saí dele, eu tive que voltar. Mas aí está aqui o jogo, como vocês podem ver. Mas vamos ver algumas coisas básicas. Vou tentar depois trazer uma outra gameplay, tá galera? Qualquer coisa... Mas me peçam aí, se vocês querem mesmo ver. Vou tentar trazer no emulador, que é melhor. Porque o meu celular não aguenta. Mas, ó. As configurações do jogo estão o seguinte. Elas estão no médio. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui no muito baixo. Para a gente dar uma conferida nela no muito baixo. Ver como ela vai ficar. A gente tem controles que a gente pode botar aqui também. O que é algo muito legal. Em sons, eu vou tirar a música de fundo. Que já era para eu ter tirado desde quando eu entrei. Então aqui tem os gráficos. A gente estava jogando no médio. Lembrando que você pode botar muito alto. Ou sei lá o que. Eu botei no muito baixo aqui. E aí os gráficos vão ficar meio assim. Vamos jogar de novo. Dessa vez, vamos botar aqui uma corrida. Vamos botar aqui uma corrida para ver se a gente vai dar conta de alguma coisa. Beleza? Mas, ó. O jogo é legal. Ele não é tão grande também, tá galera? Aparentemente tem mundo aberto e tudo mais. Então, se vocês quiserem, a gente pode ir vendo uma coisa de cada vez devagarzinho. Para a gente ir aprendendo. Para a gente estar dando uma olhada. E aí qualquer coisa eu vou tentar trazer no emulador. Com os gráficos altos. Com o desempenho melhor possível. Aqui embaixo tem os carros que a gente vai enfrentar. O meu é o Treo. E vamos enfrentar esse Mini. Tá? É... Provavelmente o carro do outro cara deve ser melhor do que o meu. Ó. Agora os gráficos... Agora o jogo está rodando liso. Liso não. É. Está rodando bem melhor. E começou. Ó. Agora sim o jogo está rodando melhor. Mas o carro do outro cara... É bem melhor que o meu. Já está saindo lá na frente. Agora está muito jogável. Bem jogável mesmo. É claro que os gráficos eles ficam bem ruinsinhos. Tá gente? Infelizmente isso é inevitável. Os gráficos ficarem meio ruinsinhos assim. Aí a gente poderia fazer drift aqui. Ó. O carro do cara ele tem um desempenho bem melhor que o meu. Só nessa reta de arrancada ele foi embora. Tadinho do meu carro. Mas obviamente você vai ter que correr as corridas aqui. Pra poder... É... Ai, 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 ai. Ai, droga. Colisão já era aqui pra mim. Mas vamos lá. Vou tentar usar mais o drift aqui. Que a gente quase não está usando. Tá. Aqui é uma corrida única. Então bora lá. Por enquanto está... Tudo bem. Tranquilo. Ó. Agora está rodando bem melhor, velho. Eu era pra ter feito isso desde o início do jogo, né? Diminuído os gráficos. E fui tentar usar o drift. Meu Jesus. Usei o drift todo errado aqui. Aí bora lá. Pegar mais um checkpoint ali na frente. Agora o cara com certeza vai ganhar de mim tranquilo. Não tem nem o que se fazer. Acabou a corrida, inclusive. Ué. Aconteceu alguma coisa. Nossa, mentira. Que o cara parou o carro dele de propósito. Pra talvez me dar a chance de vencer. É sério? O cara parou ali. Ou é ele bateu? Não entendi. Ó. De toda maneira o meu carro não tem potência nessa reta. É bem provável que o cara vai... Ih. Travando aqui, ó. Ih. Tá dando umas travadas. Mas tá indo. Adorado de travadinho. As quedas de EFS. O cara já tá do meu lado. Eu já tô escutando o barulhão do motor dele. Aí, o cara passou direto nessa reta. Aí, vamos lá. Por isso que eu tô ficando de olho ali no mapa. E sim, tá dando umas travadas, galera. Mesmo com tudo no baixo. Ó. O cara já passou de mim. O carro dele com certeza tá bem melhor que o meu. Cara, tem que levar em consideração alguns fatores também aqui comigo. Eu tô gravando, né? O que também pesa mais no celular. E o jogo é pesado e o meu celular também não é tão bom. Mas beleza. Pelo menos aqui a gente já deu uma olhadinha. Não ganhei. Eu acho que isso aí já era meio óbvio que eu não iria ganhar. Mas mesmo você não ganhando as corridas. Você ganha aqui aparentemente XP. O que acabou de acontecer. Aumentei o nível do carro. Que legal. Você ganha também um pouco de dinheiro. Então, é legal porque não obriga o jogador a sempre ter que vencer. Só participar assim você já ganha alguma coisa média aí. Mas é isso. Eu acho que já deu pra mostrar aqui algumas coisas pra vocês. Uma coisa que vocês me peçam aí se querem mais vídeo dele pra eu tá trazendo. Bom, galera. Então é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra ter recebido notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que se você quiser mais vídeos desse jogo, me peçam aí nos comentários. E dê um like e compartilhe para outras pessoas também assistirem esse vídeo. Beleza? Então é nóis. Valeu, falou. E até... Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho